Música Conferindo então a previsão do tempo para a região centro-oeste, bloqueio continua, calorão também e não a previsão de chuvas volumosas ao menos nos próximos 5 dias. Tempo firme em praticamente grande parte da região e até esperam-se chuvas somente lá no extremo sul de Mato Grosso do Sul, áreas de fronteira com o Paraguai, mas nada de chuva volumosa. Máximas aí podendo chegar a 38 graus em Mato Grosso, 36 em Mato Grosso do Sul e na casa de 32 graus em Goiás. Nada de chuva nos próximos 5 dias e isso, claro, além de potencializar o risco para focos de incêndio, vem prejudicando as lavouras de milho segundo a safra, porque praticamente em grande parte da região o solo já está aí com um abaixo de 20% de umidade. Música